O tema da nossa mensagem, nos permitindo o Senhor assim, é Estou só, amém? Estou só. E eu gostaria de começar com esta imagem e conversar um bocadinho sobre isto. Eu não sei como é que se diz isto em inglês, eu não sei se no Brasil usam a mesma palavra nem na República Dominicana. Aquela imagem bonita que está ali com neve, só para os irmãos, entretanto, se esqueceram que está a nevar lá fora, os irmãos poderem ver uma imagem com neve aqui dentro, amém? No quentinho, amém? Graças a Deus. Aquela imagem ali com neve, foi aquela foto, eu tirei aquela foto pessoalmente, e nós vemos ali naquela imagem a neve e vemos um monte de árvores, sem folhas, porque é inverno, não é isso? Perderam as folhas no outono e no inverno, a neve cai, fica tudo, parece que está tudo morto. Lá no meio, você vê uma árvore verdinha, não é? Aquela árvore em Portugal chama azevinho, não sei como é que é no Brasil, é isso? Azevinho? Não fala azevinho, eu não sei nem na República, em Espanhol. Não, chama azevinho, é uma planta de Natal, não é? Que se usa muito no Natal porque tem umas bolinhas vermelhas, ganha umas bolinhas vermelhas, está? E essa planta, em Dezembro, no Natal e em Janeiro e por aí fora, essa planta é verdinha. Quando eu tirei esta foto, neste local, não vi mais nenhum azevinho. Sozinho azevinho. Se o azevinho pudesse personificando o azevinho, o azevinho olhava à volta e dizia, eu estou sozinho na montanha, o único que está aqui, sozinho. Está tudo gelado, está tudo branco e as árvores à minha volta, nenhuma delas tem folhas. E o azevinho podia achar que estava completamente só. Com certeza ele não é o único azevinho do mundo, não é? Só tinha aquele. Só tirei a foto, só tinha um. Ali só. Mas tem mais. Tem. Em Portugal, é uma época que começou a ser uma espécie. Em vez de extinção, começou a ser restrito o corte e o uso do azevinho. Mas é uma planta que fica verde, está certo? E que pode olhar, se personificando mais uma vez, olhava à volta e dizia, eu estou só. Não tem mais nenhuma planta como eu. Nenhuma mais planta ficou verde como eu fiquei. Só eu estou aqui. Na montanha toda, só sou eu. No inverno. E ele ficava só. Mas com certeza é que há muitos outros no mundo. Não está completamente só. Mas no meio onde ele está, onde estava esta árvore, estava sozinho. Só tinha um. E eu tirei a foto e trouxe para vocês. Eu queria ler a palavra do Senhor com vocês, senão a gente fica só a falar do azevinho. em 1ª de Reis, no capítulo 18, 19. Do versículo 13 ao versículo 18. Não é o que é ficar de pé para ler a palavra do Senhor? Amém? Um costume bonito que a Assembleia de Deus tem. Ficámos de pé de ler a palavra do Senhor, embora, como sempre eu faço referência, a reverência não é porque você está de pé, mas porque o seu coração, o seu espírito, tem reverência pela palavra de Deus, que é a palavra santa do Senhor. Amém? Não faça como aquele que acha que ela é sagrada, então não mexe nela, né? A palavra de Deus é para mexer, né? Para a gente abrir, ler, mexer, conviver com ela. Amém? Louvado seja Deus. Faça download do telemóvel da palavra de Deus e leia. Amém? Toque, põe a tua capa para você ouvir. Amém? E edifique-se na palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz assim, E sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, Que faz aqui Elias? E ele disse, Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, um Jezeel, rei da Síria, também a Jeú, filho de Nissim, um girás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Jafate, Safate de Abel, meiolá, o girás profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da mão de Ezeel, matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Também deixei ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Inclina a sua cabeça, Eterno Deus e Pai, nesta noite te pedimos a tua direção e a tua graça no estudo e na exposição da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém? Elias tinha feito proezas extraordinárias pela mão do Senhor. Amém? Quando ele enfrentou os falsos profetas, os profetas de Baal, os profetas de Acer, e grandes coisas aconteceram, mas chegou uma hora que Elias sentiu-se só e disse ao Senhor, e o Senhor, diz a palavra, diz a palavra só no versículo, que nós iniciámos no versículo 13, que o Senhor disse, que fazes aqui Elias? Elias estava lá escondido, tinha fugido, e Elias diz, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e diz ele, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Deus diz a Elias, o que é que tu estás a fazer aqui? Elias tinha fugido, os irmãos conhecem toda a história, foi sustentado pelos corpos, etc, mas o momento aqui que eu queria referir aqui, é o momento que Deus vira para ele, e diz, o que é que tu fazes aqui? tu estás a fazer aqui o quê? Ele disse, Deus, tu sabes o quanto eu tenho sido em extremo zeloso por ti, pela tua causa, por quem tu és, e os filhos de Israel, o resto do povo, o teu povo, derribou, deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas, e ele fala uma coisa muito interessante, só eu fiquei, só eu, só tenho eu. Senhoras e Deus, eles mataram todos, e tu ainda perguntas, o que é que eu estou a fazer aqui? E eu que fui zeloso, eu que fui zeloso pela tua causa, pelo teu nome, o teu povo, derribou os altares, matou os profetas, a todos, só fiquei eu, e agora ainda me querem matar a mim também, não é o que ele disse? Ele estava ou não estava, Elias disse, só tenho eu. Quem somos nós para criticar Elias? Eu estou aqui para criticar Elias, irmãos, a obra que ele fez, e o que Deus usou anteriormente com Jezabel, etc., e toda a obra que ele fez diante do povo de Israel, e ele agora está ali, e ele fala isto, a Deus, Senhor, só tenho eu. E o Senhor diz-lhe assim, todinho de ti, não te preocupes. olha, espera um pouquinho, eu vou fazer aqui uma coisinha contigo, ou eu vou-te trazer para a minha presença, é agora que vai vir o carro de fogo. Depois tu tem na paragem do carro de fogo, já está na paragem do ônibus, na paragem do autocarro, lá do New Jersey Transit, e Deus pôs uma plaquinha ali e disse, carruagem de fogo, fica aí junto à carruagem de fogo, e à placa, que vai já passar o carro de fogo, vai-te levar, foi? Foi nesse momento que ele foi no carro de fogo? Não. Irmão, que de repente isto fica gravado, no momento do carro de fogo não teve lá a paragem, não tinha o, pela quinhaza é carro de fogo, não é? Então, Elias, foi nesse momento que Deus disse, ok, tudo bem. Não, Deus vira-se para ele e diz-lhe assim, irmão, isto é muito interessante, Deus diz-lhe assim, vai, volta pelo teu, pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, e Deus dá uma lista para ele fazer. Deus pergunta, o que é que estás aqui a fazer? E ele diz, Senhor, eu é o que fui, eu fui extremamente zeloso, e agora eles mataram a todos, só eu estou aqui, e tu perguntas o que é que eu estou aqui a fazer, eles querem me matar. Deus diz, olha, então volta lá, volta lá para o teu caminho. E Deus dá uma lista de trabalhos para ele fazer. Para sentar comigo, para acompanhar? Vai, unge este, unge o outro, unge até o profeta que vai ficar em teu lugar. Vai lá fazer a obra. Tens coisa para fazer. Tens trabalho para tu fazer. E ele explica o que é que vai acontecer a seguir. E no final do assunto, depois de Deus ter dito a ele o que é que ele tinha que fazer, Deus diz, olha, também deixei ficar em Israel sete mil. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. No final do assunto, Deus diz a ele, olha, sobre aquele assunto que tu falaste primeiro, de estar sozinho, sobre aquele assunto que disseste, só tem a ti, já não há mais ninguém, mataram a todos. E Deus diz, olha, eu reservei para mim sete mil que também não dobraram os joelhos a Baal e também não os beijaram. Sete mil que não se desviaram, sete mil que ficaram e que estão como tu. E a esta altura entra o azevinho. O azevinho lá na montanha acha que é sozinho, só tem aquele. Só está o azevinho sozinho, tudo branco, as árvores todas secas à volta dele e o azevinho verde. Ele acha que é sozinho. Não viu outro azevinho à volta? O que quer dizer que em toda a montanha, em todo o planeta, há muitos azevinhos. E Eliseu sentiu-se, Elias sentiu-se nessa situação. Eu estou só, só tenho eu. Eu estou a remar contra a maré e eu já enfrentei o rei e eu já enfrentei, pior, não era o rei, era a esposa do rei, é que era o problema ali de Isabel. Eu já enfrentei o rei e eu já enfrentei o povo todo, eu já fiz tudo e eles mataram a todos, o Senhor só, e eu escapei e eu fugi e agora eles querem vir atrás de mim. E Deus diz, vai lá fazer a obra, vai fazer o que eu te estou a mandar, vai lá ungir este, vai lá ungir aquele, vai lá fazer este trabalho, vai lá fazer o outro e olha lá, sobre a tua reclamação, tem mais sete mil e eu reservei para mim mais sete mil, diz o Senhor. Amados, pregação hoje não é longa, não temos muito para falar, não foi pela neve porque eu não sabia nem que ia nevar hoje, amém, obrigado. Não foi nem pela neve porque eu não sabia que ia nevar hoje, mas o que eu queria dizer para vocês irmãos, na obra do Senhor a gente sente-se muitas vezes como Elias, aliás, já foi escrito há um tempo atrás, esta mensagem já foi pensada há um tempo atrás, até comentei no dia, comentei com a minha sogra, quando o vi o Azevinho tirei a foto, tirei várias fotos do Azevinho e pensei na mensagem, creio que o Senhor, acredito que o Senhor, confio que o Senhor me deu a mensagem para mim em primeiro lugar. Meus amados, tem sido difícil para todos nós e não há uma injeção de ânimo, irmãos, é a Palavra de Deus, não há uma injeção de ânimo, é a Palavra de Deus. Temos consciência do peso do Evangelho e das dificuldades que nós enfrentamos por queremos permanecer na Palavra e queremos o peso de sermos aquilo ou queremos ser aquilo que nós dissemos queríamos ser, uma igreja assim hoje. Quando nós falámos eu quero ser uma igreja assim hoje. Talvez nessa época quando nós começámos a pregar isso e começámos a falar sobre isso e começámos a dizer que nós queremos ser a igreja dos atos dos apóstolos hoje e aquilo é que é, o modelo está ali e não precisámos de descobrir aí da psicologia nem da sociologia nem de outras outras ilhas quaisquer o que é que a gente está a dizer com a igreja porque está em atos dos apóstolos. Sem ofender ali a nossa irmã socióloga, amém? Nós temos que ser a igreja dos atos dos apóstolos e nós dissemos é isso que eu quero ser eu creio numa igreja assim hoje. Uma igreja que acenda naqueles princípios lá de atos quem me ajudei? Atos? 2.42 foi isso? Amém. Amém. Abraçou aí o que eu quero ser uma igreja assim hoje. Amém? E nós dissemos que nós queremos preservar como os apóstolos na doutrina, no partido do pão, nas orações e na comunhão. Amém? Queridos, talvez na altura quando nós nos desafiámos a nós próprios como igreja diante do Senhor e isso talvez você não sentiu peso ou você não entendeu a dimensão do que nós estávamos a dizer e a esta altura irmãos e muitas vezes me sinto assim a gente diz Senhor, só tenho eu que egoísta tal qual que me diz eu, mas acha que é quem? Senhor, é torre má contra a maré ela que havia substituir ela vai cantar um corinho já é que a gente diz eu só vou arrumar contra a maré e eu estou na contramão está tudo errado sabe aquela história do do ao casal lá da aldeia o filho foi cumprir serviço militar eles foram ver a parada e diz assim a esposa para o marido já viste que só o nosso filho é que vai direito na marcha quer dizer ele era o único que ia errado tudo ia marchar direito e ele ia de lado só o nosso filho é que vai bem os outros vão todos errados e às vezes no evangelho a gente sente-se assim o outro ia ouvir as notícias e de repente ouve na notícia e diz ele e diziam nas notícias que tinham um carro a andar na autostrada ao contrário e ele olhou e diziam um são todos que era ele não é que ia errado não é se eu não sei era o que acontece um são todos olha todos ao contrário que existe nas notícias que é só um quem dera fosse só um eles são todos era ele que ia ao contrário não é às vezes meus amados irmãos a gente está quem me fiz agora irmão amém então é um e era tudo amém amém irmãos às vezes a gente no evangelho eu não sei se você se sente assim mas eu sinto-me assim eu não encontro a mão de tudo estou ao contrário de tudo está todo mundo fazendo o contrário está todo mundo a fazer diferente e parece que todo mundo prospera e parece que tudo vai bem e a gente parece que está ao contrário luta aqui luta acolá luta do outro avança um avança outro mas dá no outro senhor e eles já mataram a todos só tenho eu senhor eu sou extremamente zeloso e quantas vezes meus queridos a gente se depara de certeza que você se depara com isto hoje como igreja nos deparamos com isto senhor eu só quero cumprir o que está em atos dos apóstolos eu só quero ser a igreja que tu determinaste que nós fôssemos mas parece que estamos na contramão de tudo está tudo difícil não está direito talvez você possa dizer eu sou o seu extremamente zeloso da tua obra eu tenho um desejo por ti ó Deus mas está tão difícil se eu tenho que fugir lá para o como Elias porque senão eles vão matar até a mim e o que é que vai matar a si? estamos a falar agora espiritualmente não quantas vezes a gente se senta sufocado parece que a nossa fé vai morrer acontece com o senhor irmão parece que a nossa fé vai morrer vai desfalecer senhor até a minha fé vai morrer também se eu não desapareço daqui agora senhor porque até eu vou também e a palavra do senhor diz que se possível for nos últimos dias seria tão difícil que se possível for enganariam até os escolhidos e você diz irmão nós falamos de doutrina a semana passada tivemos a ver falamos de reforma a semana passada aquilo que aconteceu lá na história e nós dizemos assim irmão não dá porque parece que tudo aquilo que eu conheço que é sim ou já morreu ou está longe amados se você está à espera que a resposta que a resposta é essa sua colocação que é irmãos tal e qual Elias porque é que eu estou com o Eliseu tal e qual Elias é que Deus irmão entenda isto pelo amor entenda isto por favor irmão pelo amor Deus entenda isto é essa colocação Deus está a dizer a nós tal e qual Deus disse Elias vai lá fazer a obra vai lá continua pegando nozevinho vai lá e fica verde igual continua verde mas só estou eu na montanha mas continua verde é para continuar verde irmão é para continuar a lutar contra tudo e contra todos é para continuarmos a fortalecer em Cristo e seguirmos à obra de Deus para fazermos todos nós que aqui estamos é para você continuar a ser um testemunho onde você está no seu local de trabalho na sua casa na sua igreja é para você continuar a ser um cérebro de Deus valente e valoroso onde você está plantado seja lá onde for de altas adversidades que sejam elas quais for continuar Deus disse a Elias volta lá pelo teu caminho vai lá a Damasco tem lá outro para ungir e outro para fazer e outro para fazer irmão tem coisa para nós fazermos enquanto você respira enquanto você está nesta vida a obra do Senhor para ser feita pelas suas mãos para ser feita por si a obra para ser feita é para continuarmos é para continuarmos a crermos numa igreja assim hoje não é para mudarmos de estratégia não é para a gente olhar e dizer assim talvez a gente devia fazer uma coisa diferente ou a gente devia pular ou a gente devia saltar ou a gente devia gritar e gritar estou eu ou devia fazer uma outra coisa qualquer não é para permanecermos na santa é bendita a palavra de Deus e irmos contra a mão e irmos contra a corrente e lutarmos e prevalecermos e continuarmos o Senhor ainda não voltou você já voltou? já voltou? não até enquanto estamos aqui você ainda respira enquanto você está aqui é para nós continuarmos e permanecermos e prevalecermos em Cristo e não importa o que os outros digam e não importa o que os outros façam façamos nós o que está escrito é isso que o Senhor tem para dizer porque no final Deus nos diz tem muitos mais iguais a ti a palavra do Senhor diz que o remanescente seria salvo a palavra do Senhor disse que poucos entrariam pelo caminho apertado que leva à vida pela porta estreita e o caminho apertado que leva à vida não são muitos mas tem gente e não a esta hora em todo o mundo entenda isto por favor irmão e que isto lhe sirva de alguma maneira de ânimo porque também Deus quis animar o seu cérebro e disse-lhe tem sete mil mais como tu tem mais sete eu reservei sete mil mais não eles não mataram todos não foi a fé de todo o mundo que morreu não irmãos a gente pode olhar hoje para o panorama mundial e dizer a fé de toda a gente morreu não morreu não irmão Deus continua a salvar Deus continua a operar e as lutas que nós enfrentamos são as mesmas lutas que estão lá descritos em Hebreus 11 em que fala da galeria dos heróis da fé mas está a falar dos heróis da fé do Antigo Testamento e diz que todos eles morreram na esperança de alguma coisa melhor e Hebreus 11 diz mas estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas há tantos que não são exemplo Abraão põe o seu filho no altar Noé constrói a arca em terra seca e tantos outros e tantos outros Moisés liberta o povo da terra do Egito José e o que Deus usou lá no Egito Josué entra na terra prometida com o povo quantos e quantos e quantos e diz assim o autor aos Hebreus faltar-me e ao tempo para poder falar de toda a nuvem de testemunhos que ele continua no capítulo 12 falando irmãos daí para cá quantos no novo testamento quantos fala a palavra do Senhor Pedro Paulo João Tiago quantos Timóteo Tito quantos fizeram a obra do Senhor e remaram contra a mesma maré que vocês estão a remar lutaram com as mesmas forças com a mesma oposição com as mesmas dificuldades e permaneceram e prevaleceram e hoje irmãos hoje no mundo tem muitos cristãos lutando da mesma maneira com as mesmas adversidades com os mesmos problemas que nós com as mesmas dificuldades lutando para seguir e permanecer em Cristo meus amados não somos somos um povo especial separado por Deus chamados para as boas obras é verdade mas não é o único você você olha ao seu lado aqui talvez você vê aqui um punhado de gente eu sei é só a Rosal Park tem um outro punhado de gente amados nem que fôssemos só nem que só tivéssemos uns aos outros mas tem muitos mais salvos no mundo poucos são os que apontam para a porta estreita diz a palavra Senhor mas não são tão poucos que ao ponto de nós não os vermos irmão o meu desejo esta noite é que você entenda que você enfrenta dificuldades e lutas eu estou a falar para permanecer no evangelho para você querer para você continuar para você permanecer e muitas vezes chega a nós uma dificuldade enorme de nós permanecermos porque tem tanta oposição tem tantas vezes tanta gente que diz não é bem assim é mais daquela maneira é mais da outra não é tão complicado e você às vezes tão irmãos eu fico a gente fica abatido irmãos e porquê porquê Deus porquê a gente diz senhor eu estou sozinho se eu tivesse ao menos um não é o que Elias disse tu sozinho se eu matar a todos irmão tem tanta coisa que tu podias fazer tu sozinho na força do Espírito Santo tu sozinho podias fazer tanta coisa tanta coisa quanto mais pegando aqui na figura tem sete mil mais o azevinho diz só eu estou verdinho no inverno só eu e tem tantos azevinhos por aí um em cada lugar dando verdura ao branco da neve você está a acompanhar a figura dá para perceber o que eu estou a dizer irmão aí fora pode parecer que está tudo no contrário Deus plantou um azevinho aqui plantou um azevinho acolá plantou um azevinho do outro lado plantou um azevinho só nós que estamos aqui Deus plantou um azevinho em Newark Deus plantou um azevinho em Garfield Deus plantou um azevinho em Clifton Deus plantou um azevinho em Ancars Deus plantou um azevinho em Clifton e Deus plantou um azevinho em Garfield só nós que estamos aqui Deus plantou em Lodai saiu em Lodai Deus plantou uma série de azevinhos para que nós possamos trazer verdura de Deus ou um mundo morto espiritualmente irmãos não é uma pregação contra a neve nem contra o inverno, seria impossível vindo de mim mas no cenário que nós pusemos aqui fica assim um parecer que está tudo morto meus amados aconteça o que acontecer por mais difícil que a coisa seja por mais que você se sinta só combatendo pela causa do Senhor primeiro nem que estivéssemos sós e segundo não estamos tem muitos cristãos no mundo enfrentando as mesmas lutas as mesmas dificuldades parece que todo mundo está a fazer um evangelho diferente hoje um evangelho mais fácil um evangelho mais positivo, um evangelho que me anima mais um evangelho centralizado no próprio homem mas não é todo mundo que está fazendo isso não irmãos não é todo mundo que está fazendo isso há gente comprometida séria com Deus há gente que quando você diz Senhor eu estou sozinho só eu estou na contramão tem gente do outro lado do mundo em qualquer lugar se calhar estão mais perto do que você pensa a dizer a mesma oração Senhor eu estou sozinho e já são dois de vocês a orar a mesma coisa e não estou a falar nem as pessoas estão aqui na igreja é difícil irmãos é é impossível de jeito nenhum outros conseguiram feitos da mesma matéria e massa que você é feitos da mesma matéria e massa que você é e o Deus do poder que esteve com ele está conosco e Deus está perguntando a nós que muitas vezes nos escondemos e temos dificuldade de lidar com estas coisas dizendo o que estás a fazer Deus disse a Deus o que é que fazes Elias Elias disse Senhor eu sou extremamente zeloso mas mataram a todos e só eu escapei o teu povo abandonou e Deus responde a Elias é interessante quando eu fui ler este texto e é que eu nunca tinha entendido nunca tinha percebido e Deus responde a Elias com uma lista de fazeres para ele já que ele disse que estava sozinho não é? Deus não podia mandar outro ele disse eu estou só Senhor só estou eu então Deus deu a lista a ele estou para lá fazer eu só tenho a ti e depois no final Deus disse não tem sete mil mais irmãos tem muita gente precisamos de combater e seguir irmão um dia e a palavra do Senhor diz para nós nos consolarmos os outros com estas palavras e para nós ficarmos e esperarmos na vida eterna como alguma coisa extraordinária irmão uma vez eu fui a um evento um evento evangélico já há uns anos atrás e quando e tinha um portãozinho tinha um portãozinho de rede um fence baixinho e o porta o fence abriu e toda aquela gente entrou e apertávamos um lado e do outro entrar e ao lado talvez eu não sei se a minha esposa se lembra e ao lado eu tinha outros fences e outros espaços era um evento ao ar livre e tinha várias nações e a gente estava à busca dos que falavam a nossa língua então a gente foi e tal e procurou e um grupo aqui um grupo ali todo o mundo e eu estava a entrar e disse assim para a pessoa que estava ao meu lado imagina quando a gente entrar no céu quando você entrar no céu quando for o último dia você vai entrar no céu e é nesse dia que nós vamos perceber que nós não estávamos sozinhos aqui talvez a pessoa que você passa no supermercado tantas vezes nem se apercebeu é a outra pessoa que está a lutar como você está talvez a pessoa que está no trânsito é a pessoa que está a lutar que está enfrentando as mesmas dificuldades que nós estamos irmão não é porque os outros enfrentam as mesmas dificuldades que nós estamos que nós devíamos permanecer em Cristo nós devemos permanecer em Cristo por Cristo mas às vezes nós temos essa necessidade de olhar e ver que alguém mais está a fazer alguma coisa como eu estou há mais alguém a fazer isto há mais alguém que acredita de maneira que eu acredito há mais alguém que olha para a palavra e lê o que ela lá está e acha que é dessa maneira porque acha? irmão porque se for o Espírito Santo a revelar ele tem que revelar a todos aqueles a quem ele se revelar igual estou correto? ele não vai revelar uma coisa a mim e outra coisa a outra através da sua palavra ele vai revelar uma mesma revelação revelar uma mesma revelação ele vai dar o mesmo princípio então tem que haver mais gente encontrando uma mesma coisa vivendo de uma mesma maneira enfrentando uma mesma luta e uma mesma dificuldade mas permanecendo em Cristo irmãos eu continuo a crer numa igreja assim hoje você acredita? vamos permanecer? estamos contra a mão? vamos contra a mão? tem gente às vezes que tem gente uma frase que eu li muito engraçada eu vou usar aí que é parece do Partido Comunista está sempre contra não é? parece do Partido Comunista está sempre contra irmão é tem que ser tem que ser se a gente crer numa igreja assim hoje se a gente vai continuar em Cristo se você vai continuar você vai exilar pela salvação da sua alma irmão é isto é apertado glória a Deus é largo cuidado está difícil Deus está contigo aleluia glória a Deus continua mas tem uma lista a fazer até ali as tinha mas tem uma dificuldade tem mas não está sozinho tem mais tem outro lado outro lado fazendo a mesma coisa lutando do mesmo jeito e um dia ao entrarmos no céu irmãos você vai ver tanta gente lutando que lutaram e permaneceram e que nós podamos ser um deles irmãos a contar um segredozinho ok vocês aqui um segredozinho a gente imagina quando a gente está no céu multidão e tal eu sei o que é que você pensa sobre isso eu não sei como é mas quando você olha e olha para a pessoa oh eu também estás aqui oh que bom diz-a para o outro mas você pensa nesse dia e pensa na cara dos irmãos dos que você conhece dos que estamos aqui oh aleluia é desta que a gente mora para sempre juntos lá foi só nas coenonias e nos campings agora aqui é para sempre só olha e vê a cara de um e vê a cara do outro olha olha oh irmãos coisa extraordinária vale a pena uma vida de andar contra a mão claro que vale vale a pena uma vida de dificuldades vale você está sozinho não primeiro você não está sozinho porque você não inventou isto segundo você não está sozinho porque Deus não o deixa sozinho Deus está connosco e segundo irmãos tem milhares tem milhares que a gente não sabe tem milhares de zevinhos na montanha às vezes tu só vês a ti próprio porque tu estás sozinho fisicamente mas tem mais meus amados eu gosto muito de passar tempo com vocês aqui tá domingo passado gerou-se uma coenonia a partir do nada não sei como é que ela surgiu aí mas foi um espetáculo tá era só para a gente viver o filme de repente a gente comeu juntos uma coisada aí ó alegria que maravilha eu estava feliz 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 irmãos é uma alegria estar com vocês aqui mas nada se compara com a alegria que vai ser quando a gente se encontrar no céu quando olharmos para os outros estamos aqui chegamos se não fosse a glória de Deus tão expressa e maravilhosa e eu estou só irmãos é a minha é a minha forma de pensar a glória de Deus tão expressa e maravilhosa eu acho que você ia dizer eu ainda não acredito bem que estou aqui belisca aí belisca aí belisca aí eu só já cheguei mas a glória de Deus vai ser tão fantástica extraordinária como você nunca imaginou nem nunca viu que não é preciso que ninguém belisca é real mesmo e é para tudo sempre com Cristo louvado seja o nome do Senhor queridos esta noite eu queria que nós orássemos ao Senhor e depois eu tenho um hino aí que eu queria que a gente arriscasse cantar juntos amém eu estou com um hino na minha mente e eu tenho ali no projetor eu vou tentar ali ajustar mas ainda antes vamos orar ao Senhor e nesta noite vamos ficar de pé irmãos e vamos agradecer a Deus não pelo facto de que Elias não estava só mas pelo facto de que nós não estamos amém temos um ou outro e ainda tem sete mil muito mais mas no tempo de Elias havia sete mil cadê na sua cabeça? meu Senhor e meu Deus gratos pela Tua presença gratos pelo que Tu tens feito nas nossas vidas te pedimos Senhor que nos dês forças para nós continuarmos a caminhar e a batalhar Senhor por Ti Deus sabemos ó Deus que não estamos sós podemos sentir-nos sós por vezes mas sabemos que tem muitos mais pelos quais os quais foram atraídos a Ti Senhor guarda-nos nos Teus caminhos guarda-nos até o dia que entrarmos lá Senhor não só a nós mas por todos aqueles que neste momento neste dia nesta época se encontram batalhando e lutando por amor ao Evangelho Te pedimos por todos eles porque todos somos um só em Ti ó Senhor Te glorificamos Te adoramos e Te exaltamos só Tu és Deus e Senhor toda a terra obrigado Pai em nome de Jesus amém amém